Gol do Tremendão! Pelé, camisa 7! No cruzamento do Ricardo, foi de esquerda mesmo! Pelé subiu no meio dos zagueiros, chegou na frente do Fábio, que estava sendo decisivo no jogo. Dessa vez não saiu bem do gol. Pelé subiu de cabeça, tocou no canto. Deixando o Bahia de Feira vivo nesse finalzinho de jogo. Temos um jogo, Elton! 3 a 2 Atlético. A gente falou, não dá para sair do sofá nesse momento, porque é o momento do jogo em que as duas equipes costumam marcar. E o Atlético deixou o Pelé dentro da área, o Fábio Lima saiu.